O que você acha? O que você acha? Muito feliz. Estou adaptando a nova forma de jogar. O futebol é um pouco diferente. Já consegui adaptar rápido. Muito feliz por fazer o gol. Mas o mais importante era a vitória. Então, realmente foi uma mudança de adaptação para mim. Claro, jogamos uma forma de jogar futebol na Turquia. Mas eu acho que foi uma mudança de adaptação. O gol foi muito bom. Mas o mais importante era o gol foi ganhar. E nós conseguimos. Há uma declaração de um ano passado. 2 meses depois, 5 milhões de jogadores. O que você acha disso? O que você acha? Eu não posso dizer exatamente o valor. O que eu não entendo. Mas eu vou dar o meu melhor. O máximo possível. Para que o jogador no futuro seja recompensado. Claro que eu não sei dizer nada. Isso não é meu trabalho. Meu trabalho é o futebol. Futebol no máximo. 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 Mesmo que lutou hoje? O que você achou sobre o meu pessoal? Futebol no máximo o que penso no máximo. O meu trabalho é a minha responsabilidade e a minha responsabilidade e a minha responsabilidade e a minha responsabilidade Essa semana, por quantos meses, a gente tem um sistema de mudança 5 de defensor, pode-se fazer um adaptamento? Como você sente? Eu sou o tempo, a gente tem um jogador A gente tem um trabalho, se concentrar, se apoiar, as coisas acontecem A gente tem um trabalho Tata e um de saiba na verdadeira no queira nos transformar живamos em uma que era 4 aguardar 3 aguardamos 1 aguardamos 2 aguardamos 5 aguardamos Mas o nosso trabalho No todo Tata e Aynı Tata e Tata e Tata e Tata e Tata e Tata e Son Sor Ou O está Tata e Tata e em Tata 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 Sezão final da semana, os garotos também, que vão ter que ver se ver? Tem alguma coisa em cabeça? Os garotos também, os garotos, os melhores que eles... Ataque jogar, e assim, podemos fazer gols para ser vitórias. Claro que não não vou chegar e não vou ficar aqui rapidamente, ele me amou muito feliz. Eu trabalho muito bem, e eu trabalho para o meu lugar. E a minha vida, eu estou aqui para o trabalho E a minha vida, o trabalho de defensa É a vida, a gente A gente tem que garantir E 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 a gente tem que fazer isso Muito obrigado